Quem é semelhante a Deus? Este é o significado do nome do arcanjo conhecido por expulsar Satanás, o inimigo de Deus e seus anjos rebeldes dos mais altos céus. Estamos falando de Miguel, o arcanjo supremo. Assista este vídeo até o final e surpreenda-se sobre este arcanjo. Mas antes, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Mas não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Anjos Criaturas criadas por Deus com diversos propósitos. Defender a humanidade é um deles. A angeologia é uma das ramificações originais da teologia, na qual é exercida pelos angelólogos, cujas atribuições incluem o estudo teórico dos sistemas angélicos. É um tema que chama a atenção de muita gente, até mesmo daqueles que não acreditam em seres divinos. Dentre esta fantástica temática, temos a incrível história de um arcanjo chamado Miguel. A palavra arcanjo vem do grego arque, arcos, que significa primeiro, e anjo, ágilo, o que significa mensageiro. Então, a palavra arcanjo, significa primeiro anjo, anjo principal ou anjo da mais alta ordem na hierarquia celeste. O arcanjo Miguel é um ser muito conhecido por diversas doutrinas religiosas, como judaicas, cristãs e islâmicas, e é tido como comandante do exército de Deus. Este ser é mencionado poucas vezes na Bíblia Sagrada. Na Bíblia, a história do anjo Miguel é apresentada como o único arcanjo, pois essa palavra nunca é dita no plural. No livro sagrado, ainda é abordada a luta contra Satanás, depois da morte de Moisés. Por isso, o anjo Miguel é representado em imagens, com uma armadura e em posse de uma espada, acima de uma representação do inimigo, em sua maioria, um dragão infernal. Miguel, em hebraico, é chamado de Mikael. Os católicos anglicanos e luteranos se referem a ele, como São Miguel Arcanjo, ou simplesmente, como São Miguel. Para os ortodoxos, ele é chamado de Texiarca, Arcanjo Miguel. O nome Miguel significa uma pergunta. Quem é semelhante a Deus? E é um desafio a Satanás, que desde o princípio, quis ser igual ao Criador. O arcanjo Miguel é considerado o guardião celeste, o príncipe e guerreiro que defende o trono celestial. A literatura judaica descreve a Miguel como o mais elevado dos anjos, o verdadeiro representante de Deus, e o identifica como o anjo de Iavé, o qual se menciona com frequência no Antigo Testamento como um ser divino. O arcanjo Miguel é associado a milagres, envolvendo cura, proteção aos vivos e mortos, força para superar os desafios e vencer o mal. Ao longo dos anos, a história revela importantes relatos de pessoas, também nas escrituras relacionando o anjo Miguel a conquistas nestas áreas. Isto só reforça ainda mais a fé neste arcanjo. A história do arcanjo Miguel revela que era comum ele ser reverenciado por ordens militares de cavaleiros durante a Idade Média. Ele se tornou o santo padroeiro de numerosas cidades e países. Os santuários cristãos em honra a Miguel começaram a aparecer no século IV, quando ele era percebido como um anjo de cura. E com o tempo, como protetor e líder do exército de Deus, contra as forças do mal. No livro de Enoque, o arcanjo Miguel é designado como o príncipe de Israel, o protetor da igreja. No livro dos jubileus, ele é retratado como o anjo que instruiu Moisés na Torá, a Bíblia Judaica. Nos manuscritos do Mar Morto, Miguel é retratado lutando contra Beliel. No livro de Apocalipse, é dito que o arcanjo Miguel teria escondido o corpo de Moisés, pois quando o profeta Moisés havia morrido, houve uma disputa entre Lúcifer e Miguel, sobre o qual seria o paradeiro do corpo de Moisés. Para algumas pessoas que seguem certa linha de raciocínio, Miguel não era um anjo, mas sim uma teofania de Deus, assim como Melquisedeque. Dos manuscritos do Mar Morto, os essênios e outras seitas gnósticas faziam essa comparação, afirmando que Miguel seria a figura celestial de Melquisedeque. O arcanjo Miguel é um ser muito imponente. É representado com uma lança e suas vestimentas sempre na cor vermelha, simbolizando a realeza, a coragem e a batalha. A história conta que no início da criação, Deus havia criado Lúcifer, um querubim ungido da guarda de Deus. Este foi criado com muita formosura, intelecto e poder. E este era o querubim mais próximo de Deus. No entanto, Lúcifer havia se contaminado com o orgulho e a inveja. Queria ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Com isto, o pecado se iniciou do último lugar em que se poderia imaginar, o céu. O anjo caído, que outrora era chamado portador da luz divina, havia se enveredado pelos caminhos sombrios. Querendo ser melhor que Deus, acabou influenciando a terça parte dos anjos, com uma teoria enganosa. Aqui no meu canal, tem a história completa deste anjo. Confira. Resumindo a história, houve uma grande discórdia no céu. O arcanjo Miguel prontamente entra em cena. E como a própria Bíblia diz, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Alguns dizem que Miguel teria cravado sua lança no peito de Lúcifer, derrotando-o e jogando literalmente ele e seus seguidores rebeldes na terra. Alguns dizem que Miguel seria o próprio Jesus Cristo. Mas qual seria o motivo de Miguel ser chamado aquele que é semelhante a Deus? A Bíblia diz, O próprio Senhor descerá do céu, com a larido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A voz de Jesus é descrita aqui como a voz de arcanjo. Portanto, este texto indica que o próprio Deus é o arcanjo Miguel, aquele que um dia derrotou Satanás e seus anjos rebeldes. Sempre combatendo o mal, a própria manifestação do poder de Deus. Quem é semelhante a Deus? A resposta é, Deus disfarçado entre os anjos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal.